Este vídeo tem o apoio cultural de Prefeitura de UBAR, trabalhando com eficiência. Papão Lanches, seu ponto de encontro. O PAC UBAR, 47 anos de tradição e ensino de qualidade. Hashtag conhecimento sempre. E a nossa equipe está hoje na Secretaria Municipal de Educação. E nós viemos conversar com a Secretária de Educação, Maria Elizabeth Barros, para falar sobre o desfile cívico de 7 de setembro. O BAR retorna aos desfiles após 10 anos. Beth, muito obrigada por receber a nossa equipe. E como é que a pré-secretaria está preparando esse desfile após 10 anos? É um prazer falar com vocês. E é um retorno com uma grande expectativa da Secretaria e da Prefeitura Municipal. E de toda a comissão que faz parte desse desfile, que vem este ano, este ano de 2018, após 10 anos de paralisação. O último ano que ocorreu o desfile pelas ruas de UBAR foi em 2008. E nós estamos retornando com a expectativa de, no próximo ano, ter um desfile maior, um trajeto maior, com uma melhor infraestrutura. Esse ano é um retorno mesmo. Então, nós vamos fazer um desfile com representatividades de escolas, da polícia militar, do corpo de bombeiro, da polícia florestal, rodoviária e de algumas entidades sociais. Esse desfile tem um trajeto curto, mas ele tem a intenção de nos mostrar o que nós podemos fazer para o ano seguinte. E além do desfile ser a prática dos alunos durante o ano, as escolas estão trabalhando sobre esse momento cívico para os alunos. Sim, o importante não é apenas o desfile. Nós estamos, na verdade, realizando dentro da nossa programação pedagógica a hora cívica. Então, o aluno aprende, toma conhecimento na escola e participa do desfile de uma maneira a contextualizar o seu civismo. E vale resaltar que para o ano que vem a Secretaria pretende também abrir o desfile com as escolas estaduais, além das municipais e também da rede particular de ensino em UBAR. Sim, é importante que a gente esclareça para a população que nós estamos retornando com o desfile depois de 10 anos. Nesses 10 anos, a cidade cresceu muito, as ruas já não comportam mais a quantidade de participantes, veículos. Nós temos hoje uma cidade que é uma cidade de 103 mil habitantes, então não é a mesma cidade de 2008. Então, esse momento é um momento de realizarmos o desfile, mas também prepararmos para 2019, contemplar todas as redes, a rede particular, a rede municipal e a rede estadual, e mais instituições e entidades que serão convidadas e poderão participar desse desfile com uma infraestrutura bem melhor. E qual vai ser o horário do desfile e o local onde vai acontecer em UBAR? O horário começa às 7h30, com o achiamento das bandeiras na porta da prefeitura municipal. É uma solenidade com autoridades. E às 8h, iniciamos o desfile, que será na rua José Campomise. Na verdade, o desfile vai ter a concentração no campo do Aimorés, na parte de baixo do campo. E lá ali, logo em frente, próximo do Tabajar. E aí, percorrendo, então, a rua ali do asilo, da prefeitura, até a rua da feira municipal. Beth, então faça o convite para quem está nos assistindo, para a população de UBAR, para poder prestigiar esse desfile que, após 10 anos, merece, sim, ser prestigiado por toda a população. Sim, é um prazer. Nós convidamos toda a população de UBAR e vamos nos sentir muito bem. UBAR merece um desfile cívico, porque a sociedade precisa voltar ao civismo. Nós estamos carentes desse civismo. E eu acho que é uma bela oportunidade, é uma oportunidade para os pais saírem com seus filhos, da população em geral, voltar àqueles tempos que foram tempos marcantes para a nossa sociedade. Então, é um prazer receber a população ubaense para prestigiar esse nosso desfile. Beth, muito obrigado pela sua participação. Estou reforçando o convite para você, 7 de setembro, feriado, você prestigiar o desfile aqui em UBAR a partir de 7 e meia da manhã. E atenção para você, morador e frequentador dessas ruas que a Beth citou, a rua do Tabajara, passando pela rua do Asilo, a rua da Prefeitura, aquela rua do Fórum Cultural e da Rua da Feira, vai ser interditada a partir de meia-noite até meio-dia do dia 7, para a montagem das estruturas para o desfile e para o desfile. E a partir de 6 e meia da manhã, as ruas em torno a essas que dão acesso à rua onde vai acontecer o desfile, o tranto será interditado, será liberado após os desfiles. Com a imagem de João Paulo Marcelino, Gabriel Duarte, para o WebTVUAI. Nossa cidade está mudando! A Prefeitura de UBAR trabalha todos os dias por você. Com o programa Rua Nova mais qualidade de vida, mais de 25 ruas já receberam calçamento, contemplando tanto a zona urbana quanto os distritos. Na nova creche do bairro Meu Sonho, a construção do acesso e do passeio já começou, favorecendo centenas de crianças. Não tem segredo, trabalhando de verdade, os resultados aparecem. Prefeitura de UBAR, administrando o presente e planejando o nosso futuro. Bateu aquela fome? Então vá no Papão Lanches, seu ponto de encontro. Localização privilegiada, perto da Praça São Januário. Aqui você encontra os mais variados salgados, sucos e vitaminas, porções e almoços self-service sem balança. Vem para o Papão. Aceitamos cartões de crédito e débito. Aberto todos os dias das 8h à meia-noite, sexto e sábado até as 6h da manhã, domingo das 16h à meia-noite. Ah, você pode fazer seu pedido pelo Solução Delivery. Acesse também o nosso site, paponlanches.com.br. Papão Lanches, Rua Padre Gailhac, número 25. Telefone 3532-1495. A WebTVUI está em todo lugar. Siga-nos pelo Facebook, Instagram, Twitter, YouTube e pelo site www.webtvy.com.br. E aí Obrigado.